No vídeo de hoje eu vou tentar dominar a Kurama e me tornar o Jinchurik dela Foi uma tarefa meio difícil Mas eu consegui dominar a Kurama E hoje eu me tornei o Jinchurik da Nove Caldas Ô Kurama, para de me morder Hoje é o dia que surgem nuvens vermelhas e eu vou atrás de biju Tá, eu acho que eu falei certo ou errado, não sei Pra isso eu já tenho aqui um baú cheio de biju Vou tentar spawnar algumas biju e vou ver se eu tenho a sorte de vir biju boa Bom, eu vou colocar a primeira biju aqui E bom, o que que veio? Ô, o Shukaku, a mais fácil Tá, então eu acho que isso aqui vai ser uma boa de derrotar Até porque, é, ele tira um pouquinho de vida Tá, ele tira bastante vida, ele tira bastante vida, ele tira bastante vida Ah, beleza então galera, beleza Agora eu tenho todos os bijus novamente Nossa senhora Tá, vou ter que guardar isso daqui, vai Tá, vou pegar mais algumas aqui que sobrou Porque isso aqui pode ser bem útil Beleza, agora eu tenho com certeza todas as bijus Ter todas as bijus pode acabar sendo muito útil pra mim Porque eu vou ter uma biju de cada E eu vou poder negociar mais uma Ou seja, eu tenho duas bijus Então eu posso usar isso daqui como moeda de troca Então eu acho que isso vai me ajudar muito na minha jornada Tá, mas vamos derrotar esse Shukaku aqui o mais rápido possível Porque eu preciso do drop dele Tá, mas acho que agora eu já derroto o Shukaku Na próxima Não sei, até porque ele tá com pouca vida Vamos lá Aê, derrotei moleque Bom, e eu peguei o manto do Shukaku Com os drops que eu consegui Que eu fui 14 essências biju Eu vou transformar tudo em chakra de biju E eu vou evoluir meu... Oxi Ah... Ah... Está ficando interessante, galera Bom, mas eu vou evoluir o meu Saiken Nossa, falta duas essências de biju pra eu evoluir Na real nem é Saiken É o Choumen Mas tá bom O meu novo modo do Choumen Ele tem quanto de força? Ele tem força 2 Tá, ele é bem fraco comparado ao modo de Uzumaki Então eu vou continuar usando o modo de Uzumaki Pra eu ter a sorte na loteria Vai ser bom você pegar uma Kurama Então eu acho que aqui vai vir a Kurama Se liga 1, 2, 3 Kurama Ai, cara Foi o Isobu Tá, eu jurava que ia ser a Kurama Não tem problema não Vamos derrotar o Isobu Rapaziada, é muito ruim lutar com essa espada Porque eu não enxergo quase nada Então isso me prejudica muito Tá, o Isobu está devorando muito mais do que o Shukaku Mas eu acho que agora vai ser boa GG, derrotei aqui o Isobu Nice O bom que derrotando as biju Eu ganho muito TP Eu posso usar esse TP aqui pra comprar algo legal Tá, mas vamos ver o quanto que eu consigo fazer Eu consigo... Nossa, é sério que eu consigo fazer só mais um? Nossa É que eu não tenho chakra, galera Então eu vou ter que farmar chakra Bom, então eu vou ter que derrotar vários ninjas Mais chakra Preciso de Giga Chakra Tá, eu acho que Chunin já me dá Giga Chakra Vamos ver Tá, derrotei Boa, ele me dá Giga Chakra Então eu preciso derrotar Chunin Beleza, eu acho que se eu derrotar esse daqui Já vai ser o suficiente Vamos lá E boa 45 eu acho que já é o suficiente Pra eu fazer minhas coisas Eu vou transformar aqui tudo em chakra de biju E vou evoluir o meu Choumen Oh, eu já consigo fazer um MK Bom, vamos ver quanto de força tem um MK do Choumen Tá, eu não consigo ver Vamos colocar de novo E força 5 E ele me dá uma espada de... Nossa, 37 de Damage Então tá bem forte Ah, então tá bem GG, mano Tipo, tá bem GG mesmo E eu ainda consigo voar Caraca, esse aqui já é um modo muito bom, cara Deixa eu guardar minhas coisas aqui Na real, eu vou ter que fazer outro baú Pra guardar minhas coisas, né? Porque ali já tá cheio Nossa Senhora Ai, meu Deus E aí? Opa, meu querido Caraca, você já tá de 10 sem ganha, cara Opa, porreta Você tá fortão, hein, mano Não tô, mano Mano, tá sim Ele dá dano? Cara, você deu muito dano Desculpa Para, para Ó, calma, não bate Bate aí É que eu só tenho 80 de vida Tá, você tira... É, você tira 2 de vida Tá, agora eu posso testar com isso aqui? Tá, você tira 40 de vida Então Pode... Fala boa, fala boa O que você quer? Vai Eu vim aqui Pois quero te fazer uma proposta Uma proposta? Pode falar, então Não é segredo pra ninguém Que você matou todas as bijus Pois eu te ajudei ainda Pode falar Não é segredo também Que a pessoa que vai atrás dos bijus Começa com o Uzumaki Ah, sim Isso daí é óbvio Tá, mas o quê? Eu Como um bom colecionador de bijus Uma pessoa que pensa no futuro Estou querendo uma biju por agora Uma Kurama Uma Kurama? Eu posso te ajudar Mas eu quero algo em troca Depende É fácil Tá Você vai ter que derrotar um Hagoromo pra mim E me dar os drops dele Pode ser? Não pode ser o DNA Utsutsuki, não? Não, não, não É que eu preciso Ah, não, você não pode Eu preciso das Golgoldamas, entendeu? Entendi Tá Pode ser? Você fecha isso? Aham Tá, você quer a Kurama, né? Então beleza, vem cá Agora vamos ver se você vai ter sorte, Drank Vem aqui, vem aqui Se liga Bom Qualquer coisa te ajuda aí, mano Nossa, Gilk Matatabi Tá, vamos ver quem solta a Kurama primeiro Nossa senhora É crazy Então vem a Kurama aí? Não vem a Kurama Não, não, vem Vem a Kurama sim Aí, ó Eu que peguei, hein Pegou, pegou? É Ah, GG Dá pra nós lutar com ela Olha o dano que eu dou Toma Mano, vamos lá então Porque ela dá muito dano também Se eu lutar, eu já tenho que correr Retivo o seu modo e vamos Já tô indo aqui Já tô arrebentando a Kurama aqui Boa Nossa, calma Ela dá muito dano Acho que eu vou ter que ir com o Zuma Aqui contra ela Ô, como é que você matou todas as bichas, velho? Eu não matei todas Eu só matei três Vou Tá Ah, a Kurama já tá quase, cara Olha aqui Vai, voltando Deixa eu ver Nossa, calma, calma Nossa, sete de vida Fiquei doido Eu te acertei? Eu não sei Mas eu fiquei com sete de vida Tá, tô batendo nela aqui Crazy Ó, tá quase Tá quase Ó, ó Vai, vem, 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 vem Bate, boa Boa Pode pegar, pode pegar Uh Peguei Pegou mesmo? É tudo seu Pode usar Tá, agora você já tem aquele acordo lá comigo, né Bom, eu só preciso então Dos drops do Hagoromo Aí a gente já tá de trato fechado Pode ser? Tá E obrigado Pela Kurama E pelos Hyper Ah, você não roubou o meu chakra, né? Eu Beleza Isso maldito me roubou, cara Bom, mas tem um lado positivo Tem muita biju por aqui Tipo, muita biju mesmo Eu acho que eu vou sair derrotando todas elas Tipo, todas mesmo Bom, já peguei o meu modo do Zumaki Eu tenho quatro bijus pra derrotar Na real cinco Eu vou sair derrotando todas elas agora Beleza, rapaziada Consegui limpar todas as bijus que estavam aqui perto Meu Deus Herbert? Cara, o que você tá fazendo aqui? E aí, mano? Eu tava te caçando Deixei de perguntar Tô querendo uma troquinha Uma troquinha boba Tá, pode falar Você tem DNA UTIRRA? DNA UTIRRA? Tenho Quantos? Um? Um? Poxa, eu precisava de skates Mas beleza O que você quer nesse DNA aí? Sei lá, comida Comida? Aham Tá, isso aqui 15 pães serve? Não, perfeito Então toma aí Boa Valeu, Herbert Bom, é basicamente isso aí, mano Eu tava fazendo DNA UTIRRA Ah, por aqui tem várias UTIRRAs, cara Se você ver por aí pode caçar tudo, mano É tudo nosso Ah, beleza Eu vou dar uma olhada aqui Porque, mano Lá perto do spawn não tem nada, nada Nada de UTIRRA? Putz Mas aqui eu derrotei alguns UTIRRAs É porque eu joguei fora, eu acho Deve ter aqui no meu baú Ver aí, ó Olha, eu acho que é porque lá no... Lá no... Como é que fala? Lá no spawn tem muito Itachi, né? Faz sentido não ter UTIRRAs Sem repente Olha esse baú aqui, rapidão Poxa Você gostou? Caraca, mano Eu abri ele agora, tinha quase nada É o caçador, mano Vamos aí de presente pra você, ó Pra sua coleção, aí, ó Ah, boa Eu achei que você ia soltar Não é muita coisa, não Mas só pra completar a coleção Não, não Tá ótimo Cara, eu vou fazer algo muito doido agora Bom, depois você me mostra, então Eu vou ali caçar meus UTIRRAs Demorou Falou Falou, falou Bom, galera Eu derrotei várias Bijus Mas nenhuma dessas foram a Kurama E eu preciso derrotar a Kurama Porque eu tenho algo muito bom pra fazer Tipo, algo incrível, tá ligado? E como eu ainda tenho vários desses Eu posso spawnar uma Kurama por aí Que nem, vai vir de primeira É, não foi dessa vez Bom, galera Em uma dessas duas tem que vir a Kurama E se não vir, eu vou ficar muito triste Tipo, muito triste mesmo Vamos lá E boa Vim na última Beleza, então eu vou ter que enfrentar a Kurama Vou focar só na Kurama dessa vez Meu Deus Ela é forte Ela é muito forte Tá, a Kurama é insana A Kurama é insana A Kurama é insana Sai, 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 sai E vamos voltar a bater nela Mostra, mas a Kurama é insana, galera É a Biju mais forte, né? Não tem o que falar Ela é muito difícil de derrotar Tá, acho que agora vai ser suficiente Pra eu derrotar a Kurama Ai Boa, derrotei a Kurama GG Agora que eu já derrotei a Kurama Eu vou precisar fazer uma coisinha aqui E aí, Drank? Drank? Oi Voltou já? Já Opa, conseguiu? Sim, né? Oi, aí fez a boa, hein? Vou deixar no seu baú Beleza Tem tudo aí mesmo? Tem Beleza, pode deixar nesse baú aqui, ó Ô, valeu, hein, cara Foi um ótimo acordo, eu acho É nóis Tamo junto Agora que o Drank já me fez a entrega É só eu pegar e fazer vários desse daqui Eu preciso de mais três chakras de biju Pra isso eu vou precisar derrotar esses chunins que estão por aqui Agora que eu já fiz a limpa Eu transformo em três desse Faço isso Eu pego esse meu pegamin E faço o Naruto Uzumaki Tá, ele vai ser bem difícil de eu derrotar Então é melhor eu chamar ajuda Eu já pedi ajuda no chat O Drank falou que já tá vindo Então, tipo, isso vai ser de ótima ajuda Ele já tá aqui E aí, Drank? Opa, cadê o Naruto? Mano, ele vai fazer um belo estrago Você tá pronto? Não, acho que sim Então, beleza, então, vai Vou colocar ele aqui pra não destruir nossa vila, beleza? Ó, vem cá Tá aí o Naruto Nossa Ele já tá vindo aí Bateu de tudo Bom, até agora ele não soltou nenhuma bijudama Tá, tô quase morrendo Drank, socorro Nossa, socorro Tá, ele não sobe aqui não, né? Ô, ele é muito forte, véi É um pouquinho, cara Nossa Um pouquinho? Nossa, ele tá soltando as bijudama Tá soltando as bijudama Soltou outra Nossa Cara, você quer... Meu Deus Eu vou precisar... Drank? Oi? Calma 20 de... Mano, você consegue dar uma segurada nele? Eu consigo ficar muito mais forte Então eu seguraria só um pouquinho, beleza? Quando o Drank tá lá lutando Pra eu ficar mais forte Eu vou ter que gastar algumas gogol damas E fazer o shakujou mais forte de todos E fiz aqui esse shakujou aqui Agora eu vou lá ajudar o Drank Meu Deus, já tô tomando dano O que que ele fez com o mapa? Pra você ver, né? Meu Deus, olha o dano que eu tô dando nele agora Eu só mantei essa distância aí, Drank Mano, regaça ele aí, véi Você acha que dá pra gente... Mano, eu tô conseguindo Eu vou ter que voltar, Drank Rapaziada, por essa ideia eu não esperava Eu não esperava nada por isso Mas eu vou voltar Ô, eu voltei aqui Vou arrebentar isso, né? Mano, ele é muito forte, cara Ele é muito forte, véi Aí, Drank Peguei ele no combo aqui, tá? Tá fácil? Rapaz, toda hora que eu tô indo aí Eu tô morrendo Morrendo não, né? Tô mandando pra caramba Tá, mas eu consegui acertar um combo aqui nele Olha aqui Acabou o combo Não acabou não, olha isso É só ficar num buraco Ai, tem que tomar pedra pra ele não Mano, mas se ele me estompar aqui já era? Vai soltar cinco do dama na sua cabeça Nossa, se ele me estompar aqui... Nossa, ele explodiu mais Nossa, ele explodiu tudo Nossa, ele tá explodindo tudo, cara Vai largar tudo, vai largar tudo Derrotei, 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 Drank Derrotou? Derrotei, derrotei Boa, moleque Você vinha com... Já sei Rico do da Kurama Você tá doido? É, é Tô atrás dele Aí você tá... Tá doido? Mano, como é que faz ele? Então, você tem que derrotar esse Naruto Sério? Aham Ele dropa tipo... O que que ele dropa? Ele dropa MK1 e o Moto Sanin Qual que você não vai usar? Eu vou usar os dois Entendi É, bom Você vai ter... Mas é fácil de fazer isso Você vai precisar do pegaminho Aí você coloca a Kurama lá Aí nisso vem aqui o... O Naruto Aí você ganha um bagulho que vai ser desafiar a Kurama, tá ligado? Entendi Tá, eu vou ter que fazer isso, eu acho É, você vai ter que fazer isso se quiser a Kurama Pode crer Mas é isso, Crazy Valeu pela ajuda, Drankão É, o pagamento vai ser se me ajudar amanhã a matar a Kurama Pode ser Eu ajudo Beleza Falou Falou Beleza, eu consegui o MK1 da Kurama e esse Sanin dos Sapos Eu vou ver qual a força do Sanin dos Sapos Força 5? Oh, já me dá essa... Oh, que bonito E também me dá uma regeneração absurda E o MK1 da Kurama me dá força 5 E me dá uma regen 2 Eu acho que compensa mais eu usar o Sanin dos Sapos Mas tem um problema, galera Eu vou precisar de mais 2 Kurama Ou seja, eu tô literalmente ferrado pra conseguir tudo isso